Parabéns para quem vai sair no dia 5 de novembro. Será que é eu? Será que é tu não? É tu mesmo. Eu descobri que aqui 80% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas. E isso muito me chamou a atenção, porque são mulheres que nunca tinham cometido crime. Eu fui presa por tráfico de drogas e associação ao crime organizado. Herança de crime. E eles falavam que se a família não viesse buscar meus filhos, eles iam doar para um abrigo. Essa espiral da violência é constante, alimentada pelo encarceramento em massa. Então a gente já sai com uma multa e a gente já sai com um currículo de ex-presidiário, você não tem oportunidade. A pergunta que fica é essa política está dando certo? Perguntei para elas como eu poderia mudar esta realidade. Aí foi quando eu tive a ideia de criar a cooperativa. Elas começam a ter noção que elas são capazes. Que elas podem. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não tem sonho. Porque eu sempre digo assim, que não é só a cooperativa. É tudo o que acontece na cooperativa. É tudo o que acontece. Não há problemas de estarなんだ. A pessoa não tem nudımız. Tem muitos. Seus me entenderem. Não há problemas de estar reg Zigar.